Ah, meu maluco! Ah, meu maluco! Eu tô lá! Eu tô lá, rapaz! A lógica maraca é a população! Vai parar com isso, rapaz! É isso aí, rapaz! É isso aí, rapaz! Ei, rapaz! Nada pode ir! O mundo com o seu chefe ainda Nada pode sentar! Vai... Mataram todo mundo, médico! É o que chamei o médico! Oi? Mataram todo mundo aí, seu polícia! Foi isso aqui, ó! Tá afim de uma arma? Você acha que eu largo o carro destrancado desse jeito? Mas é um mocorongo mesmo! Você merece tomar uma paulada, cara! Eu vou aproveitar e já vou espelir a minha raiva do dia do cedo! Então, caralho! Ih, será que ele tá aqui, pô? Eu não sei se é o próprio que está aqui, não é isso! Bagabundo! Espero que você tenha lembrado do paro! Esse aqui... Esse aqui tá roubando os outros aqui, ó! É esse aqui que tá saqueando, ó! Tá saqueando os outros, rapaz! Saquei ele de volta, que ele pegou minha chavinha mágica! Cuidado, cara! Saquei ele de volta, ele pegou minha chavinha mágica! É? Eu tô brincando! Eu tô brincando! Eu tô brincando! Toma! Toma ele! Eu virei vendedor de canela! Não vendo manjericão! Só vendo canela! Eu vendo só canela! Só com a canela! Só com a canela! Eu vendo... Ele tá... É... É uma polícia! É uma polícia! Glicie mataram aqui! Põe a mão na cabeça dos dois aí! Põe a mão na cabeça dos dois aí, véi! A gente chamou o médico! A gente chamou... Ricardo, vamos lá! Vai! Eu ponho a mão na cabeça dos dois! Mão na cabeça dos dois! Põe a mão na cabeça dos dois! O quê? Olha os dois polícias aqui, olha. Olha a polícia, a polícia nem estranhou que sou eu, olha. Quem é, quem é? Matei o piloto deles. Olha a cara dos bonitão lá, olha, tudo paradinho para mim, olha. Para aprender a nunca mexer com o palco. Olha, tem mais, tem mais deles, tem mais. Tá achando que vai escapar dessa, meu cofa? Por enquanto. Então vamos então, a gente faz uns curtos aí. Bora então. O que é isso, cara? A parada, cara, é que você está devendo o dinheiro para o tri... Olha, você vai escutar a gente. Olha, e se não dialogar com a gente, o papo vai ser mais em cima. Não vai falar nada não? Não, ele não vai falar nada. Olha, uma viatura foi, a outra vai também. Bora, cara, roubamos a viatura, vai logo. Vai logo, Petrosso, vai, cara. vindo a palco da minha filha da minha filha. Olha a gente... Oh, Michael, pode dar um toco na cara dele, Michael? Pode dar, Michael? Não, deixa comigo. Que isso, Michael fazendo graça, rapa? Você está louco? Tchau, tchau.